Dia de lavar a roupa A mamãe de vocês chegou! Lá, 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 lá! Oh, meu querido bebezinho! Oh, meu pequeno raio de sol! Oh, meu docinho está tão magrinho! Hum, ah! Vamos até a casa do urso pegar leite com ele! Vamos até a casa do urso pegar leite com ele! Olá, vamos pegar leite! Hum! 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 Alimentar o bebê! Alimentar o bebê! Alimentar o bebê! Ui! Hum! 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 ... Hum! 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 Ah! O bebê vai ficar bem alimentado. Oh! Ah! Olhe bem para o gatinho Quando bebe todo o leite Ele limpa o focinho Então dorme bem contente Antes de entrar em casa O porquinho aprendeu A limpar todas as patas Isso nunca esqueceu Escolhe bem os dentes E as minhas mãos Para os anfelhos Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes E a minha mão Para os anfelhos Mostra um sorrisão A sujeira tem bactérias E elas podem fazer mal Podem dar doenças sérias Que não é nada legal É importante se lavar É higiene pessoal Se banhar e se cuidar Pra manter o alto astral Escolhe bem os dentes E a minha mão Para os anfelhos Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes E a minha mão Para os anfelhos Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes E a minha mão Para os anfelhos Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes E a minha mão Para os anfelhos Mostra um sorrisão Mostra um sorrisão Escolhe bem os dentes Como assim? Eu não sou mais mamãe? Minha lupa! 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 Oh, meu honey buddy ficou tão frio. Vamos para o bear para pegar um mug de ele. Vamos para o bear para pegar um mug de ele. Vamos para o bebê. 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 I gotta feed my baby, I gotta feed my baby. Yeah, 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 yeah. Hm, my baby's crying with hunger! Oh, I will now feed my baby so good! Oh! Ah! You won't ever see a kitty Who will start to eat its food If its muzzle is not pretty Lick to be all clean and goo Mother takes her piglets out Teaches them to wipe their hooves Saying when they wash their snout Then their appetite improves If the children brush their teeth and wash their hands Then the sun smiles Shining brightly on our lens If the children brush their teeth and wash their hands Then the sun smiles Then the sun smiles Shining brightly on our lens You can get so sick that you'll cry That's another point to stress If you make your room a big style And forget the cleanliness All the children have to wash their hands Who's a personal hygiene To be neat from head to toe To be radiantly clean To be radiantly clean Then the sun smiles Then the sun smiles Shining brightly on our lens If the children brush their teeth and wash their hands Then the sun smiles Shining brightly on our lens What do you mean? I'm not a mommy anymore? But what about all my new outfit? We forgot all about My outfit! Dia de lavado 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 Su mamá Tra la la Tra la la Tra la la Ya que na minha dua Ya jares Herめ de lavado Lолог Você é a luz dos meus olhos. Olha que fraca que está minha dulzura. Vamos, Don Deloso. Tomaremos leite. Vamos, Don Deloso. Tomaremos leite. Ah! Ai, ai, ai! Olá, vamos buscar leite. Vamos, Don Deloso. Vamos, Don Deloso. Vamos lá. Vamos, Don Deloso. 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 Ah! Ai que dá-lhe de comer, ai que dá-lhe de comer, ai que dá-lhe de comer, ai que dá-lhe de comer a mi bebé. Mi bebé llora de hambre. Agora sí podrá comerse um festín. Ai que dá-lhe de comer, ai que dá-lhe de comer. Ah! Se você besa a seu gato, sua comida comerá, para ver se mais bonito, todo o corpo limpará. A mamãe dos dedos, lhes ensina a limpar as lindas patinhas, e os cicólias que a gosto comerá. Se os meninos hoje se limpiam como é, tudo brilha de cabeça até os pés. Se os meninos hoje se limpiam como é, tudo brilha de cabeça até os pés. Se te sientes enfermito e não limpias o lugar, pouco a pouco, despacito, muito bonito ficará. E lembrem de este menino que não é pessoal, é questão de cada dia, e assim lindos ficarão. Se os meninos hoje se limpiam como é, tudo brilha de cabeça até os pés. Se os meninos hoje se limpiam como é, tudo brilha de cabeça até os pés. Se os meninos hoje se limpiam como é, tudo brilha de cabeça até os pés. Se os meninos hoje se limpiam como é, tudo brilha de cabeça até os pés. Se os meninos hoje se limpiam como é, tudo brilha de cabeça até os pés. Se os meninos hoje se limpiam como é, tudo brilha de cabeça até os pés. Se há uma espécie de cabeça até os pés. Se você não quer ficar em casa nor de cabeça até os pés. Se você não quer ficar em casa até os pés. E aí? Ah, hum... Ah! 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 O quê? Ah! 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Тьфу, у меня дитё не кормлено. O que é isso? Eu vou deixar aqui, gente! Oh! Ah! Música 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 Música